Bem-vindo ao canal Acredite Nessa História. Aqui, você irá encontrar curiosidades surpreendentes sobre seus famosos favoritos. Mel Maia volta a usar aliança de compromisso após rumores de término com MC Daniel. Inscreva-se agora para não perder nenhuma novidade. Descubra o desfecho surpreendente dessa história intrigante. Os rumores sobre o suposto término do relacionamento de Mel Maia e MC Daniel estão agitando os fãs, mas será que tudo chegou ao fim? Ambos estão concentrados em suas carreiras em países diferentes e permanecem em silêncio sobre o assunto, deixando todos curiosos. No entanto, suas atividades nas redes sociais estão levantando questionamentos. Recentemente, Mel compartilhou momentos animados de uma baladinha com suas amigas, comemorando o aniversário de Trigêmeas do seu círculo mais próximo. Mas o que realmente chamou a atenção foi o retorno da aliança de compromisso no dedo da atriz. Será um indício de que o relacionamento continua? Enquanto isso, MC Daniel está cumprindo sua agenda de shows pela Europa e emocionou seus seguidores ao compartilhar um vídeo tocante em seu Instagram. Nele, os familiares do cantor expressam imensa gratidão por todo o suporte financeiro que ele tem fornecido. Desde sua mãe, que transborda carinho e elogios, até seu avô, responsável por cuidar de sua casa. Será que essas mensagens revelam um amor inabalável ou estamos diante de uma fase passageira? Deixe sua opinião nos comentários que vou adorar saber. Esperamos que você tenha gostado de descobrir curiosidades surpreendentes sobre seus famosos favoritos em nosso canal Acredite Nessa História. Continuaremos trazendo histórias interessantes e informações exclusivas sobre personalidades do mundo do entretenimento e do esporte. Não perca nossos próximos vídeos e junte-se a nós nesta jornada emocionante de descobertas sobre seus ídolos. Obrigado por assistir.